O Brasil não ganha No nosso ataque tem Jesus e Neymar No meio tem o coutinho e no de trás é pra chutar Também temos o Paulinho, mano, a detonar Na frente do banco tem um cara a treinar Melhor do mundo na arte de escala Avisa pra eles que é o Tite, hein? Vem desse pique! Ô nananá, ô nananá, avisa A seleção gringa aqui na Rússia é o Brasil que vai ganhar É o Raul de mais 10 Vem desse pique! Se inscreve no canal! Ô nananá, ô nananá Avisa a seleção gringa aqui na Rússia é o Brasil que vai ganhar Na 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 na, oh na na na, avisa a seleção gringa que na Rússia é o Brasil que vai ganhar Quem foi que disse que o Brasil não ganha? No nosso ataque tem Jesus e Neymar, no meio tem o culto vindo de trás é pra chutar Também temos o Paulinho humano a detornar Na frente do banco tem um cara treinar, melhor do mundo na arte de escala Avisa pra eles que é o Tite, hein? Vem desse pique Oh na na na, oh na na na, avisa a seleção gringa que na Rússia é o Brasil que vai ganhar Oh na na na, oh na na na, avisa a seleção gringa que na Rússia é o Brasil que vai ganhar É o Ralf mais 10, se inscreve no canal, vem que vem, vem, ó Salve rapaziada, aqui é o Ralf do canal Ralf mais 10 Se você está curtindo essa série de paródia no canal, eu peço que você deixe um like, compartilha pros seus amigos Clique em gostei e se você não é inscrito, meu bom, se inscreve no canal, que semana que vem tem mais, demorou? Tamo junto e é nóis, valeu! Valeu, faz, pau, faz, pau, fa, uau幹嘛 Chalalalaya, o Wesley está por mim, vamos comemorar Chalalalaya